Mas tivemos também uma apreensão em um porto clandestino aqui de Guaíra, no nosso estado. O Emanuel Perim tem mais informações pra gente. E aí é aquele tráfico, né, aquele tráfico pé de chinelo, pé de chinelo. Até o Burigo cantou aqui, o nosso diretor, é o tráfico pé de chinelo. Mas existe e que traz muitos prejuízos à sociedade. Fala aí, Emanuel. Existe, já são e também movimenta muito, muito dinheiro. 2 milhões e 800 mil reais em cigarros do Paraguai. Nada perto da dimensão do que o Rivarola, a doutora Márcia, do que vocês estão falando dessa operação grande da PF. Mas também ali na beira do lago, do Rio Paraná. Uma situação bastante difícil pra polícia chegar, inclusive. Mas eles aprenderam. Duas embarcações grandes, três picapes, três caminhões granelheiros. E eu repito, mil caixas de cigarro e o prejuízo pra essa quadrilha. 2 milhões e 800 mil reais é um crime organizado, bastante presente nessa região, em todo lugar. Seja na Europa, nos portos do Paraná, ou seja na beira de lagos da região de fronteira, já singular. Aliás, muito trabalho ter a polícia também da região de fronteira, né, doutora Márcia? Já trabalhei em Foz, inclusive, e essas operações que funcionam dentro do lago, é uma operação de muito risco. Porque lá você vai ter fuzil, você vai ter metralhadora, vai ter muito armamento pesado e facilmente encontrado com essas pessoas. Então essas operações, elas importam um risco muito grande pra quem tá dentro dela. E nesse caso aí também tem... é uma atividade forte, né, e uma relação, não tenha dúvida disso. Se a gente for pensar quais são os maiores tipos de tráfico que tem, tráfico de drogas, campeão, depois acaba sendo o contrabando, o tráfico que entra, que é o tráfico de animais e de pessoas, são os quatro tipos que tem. Um lava dinheiro do outro. O cara consegue o dinheiro na droga, levanta lá 250 milhões. Quanto é que custou pra ele? Ah, custou cinco. Ele separa esses cinco. Os outros 245 é pra lavar dinheiro. Aí ele vai pro contrabando, ele vai comprar coisas. Se perder, o investimento ele já conseguiu guardar o resto todo, Jasson, o que entra é lucro. É a forma de criar empresa de fachada pra ter poder, pra lavar a grana, de pegar o tráfico de armas, que também é muito importante. E aí em Foz é um risco gigantesco. É um trabalho, né, doutora? Formiguinha, tintim por tintim, né? Que não pode deixar de ser feito, né? Ah, nós temos as grandes operações que são muito necessárias, imprescindíveis até, mas essas operações que buscam uma situação mais pontual também são muito importantes. Afinal de contas, estamos protegendo a nossa fronteira, né?